Venceu o concurso de conjunto com 10 massas, agora 3 bolas e 2 fitas. Lembrar que elas foram quintas classificadas nos Jogos Olímpicos 2012 em Londres. E em bolas e fitas foram céticas. E em bolas e fitas foram céticas. E em bolas e fitas foram céticas. Coop Company 2012. Esta sequencia colaborações. Coop Company 2012. Coop Company 2015. Uma pequena imprecisão na troca, muito bem disfarçada até agir na altura. Rítmicos. A espetáculo. A espetáculo. Muito bem. Espetacular a Ucrânia, mais uma vez arrebatadora. Pareceu-me ter visto ali uma pequenina descoordenação a treinar à altura na primeira parte do concurso, aquela música quando estávamos a ouvir Sweet Dreams de Annie Lennox, depois melhoraram bastante na coordenação. Para já, não há dúvidas, que são para já o melhor conjunto, não é? são as primeiras a atuar neste concurso mas estiveram bem elas estiveram em precisão numa troca em que uma ginasta teve que se deslocar e será penalizada pelo menos 0,2 vemos aqui uma antiga ginasta da Ucrânia que agora acompanha as suas colegas Maximenco e aqui no final numa das colaborações percebemos que a bola deveria ser recebida com os pés e foi com as mãos mas no geral mesmo a nível da sincronização e melhor que no concurso geral porque eu tive a oportunidade de ver o concurso geral e houve umas falhinhas mais evidentes